Muita gente que já começa, por exemplo, a tomar uma durateston, uma depostron, ou um underground, o que seja, e aí já entra com um anasqueozol, por exemplo, né? E quais são as implicações dos inimidores de aromatazes? É um medo muito comum porque é um colateral persistente, a ginecomastia. Eu operei há 30 dias atrás a minha gineco, eu tenho desde a adolescência. Por ser um colateral que é normal, é comum acontecer, ele tem uma prevalência, um terço dos homens existentes na ginecomastia, tem uma prevalência muito grande. As pessoas tomam ali de forma de proteção, às vezes ela não vai ter o colateral. O cara que falou pra ela tomar um ML de dura, falou pra ela tomar um anastrozool por dia também. Um MG. É, um anastrozool por dia. O que que acontece? Onde nasce esse problema todo? A pessoa faz isso pra que não suba os níveis de estrogênio no corpo dela. Esses níveis de estrogênio, teoricamente, é o hormônio feminino. E isso desenvolveria a glândula mamária. Então ele já toma ali com precaução, pra não acontecer. Só que o estrogênio tem algumas funções. Ele tem ação na síntese de colágeno. Tem estudos mostrando que pessoas que tomaram inibidores de aromatase tiveram ali um enfraquecimento de tendões, enfraquecimento de articulações. Enquanto as que não tomaram fazendo ciclo, ela não teve problema algum. Até mulheres com questão de câncer, que tem que tomar, elas sentem mais os articulares. Inclusive, ele é um medicamento pra câncer, pra inibir os cânceres que são alimentados por estrogênio. Então ele foi feito pra isso. E tem essa prevalência também nos estudos científicos desses. Que é visto que a mulher tem menos densidade mineral. A menopausa em si. A menopausa, a mulher vai ter abaixo do estrogênio. E é onde ela começa a perder tecido mineral, depósito mineral. Os ossos ficam mais frágeis. É onde desperta aquelas doenças. Esteporosa, atroz, atrite e tal. Aí gera isso aí. O que acontece? Não só obstante sendo a fase e parte da síntese de colágeno, ele tem ação no perfil lipídico. Então é notada uma piora do perfil lipídico quando a pessoa zera o estradiol. Porque o anastrozol, ele cracha. Ele bota o estradiol no chão. Então ele é bem perigoso. Inclusive, pra controlar a ginecomaxia, é o que eu menos uso. Muito fácil quebrar o estradiol. Depois você para e tem o rebote, né? Porque ele é não suicida. Ele é um inibidor que sequestra o estrogênio, digamos assim, né? É como se você pegasse o bandido e botasse na cadeia. E aí o anastrozol é a cadeia. Ele segura o bandido lá. Você abriu a porta da cadeia e o bicho sai doidão lá. É um monte. Botado. Tá lá. Ele só impede que ele não se ligue em lugar nenhum, né? Então eu utilizo... E aí tem outros poréns, né? Existem estudos recentes mostrando que o dano neurológico pra quem fica com o estradiol zerado é maior. Então o estrogênio, o estradiol, ele é um neuroprotetor. Veja só. Enquanto a gente usa esteroides, por exemplo, a nandrolona, que tem um potencial, a trembolona tem um potencial de neurodegenerativo, você acaba gerando uma proteção. Pô, Luiz, mas se eu tiver gineco? Irmão, não é todo mundo que vai ter. E se tiver fácil resolver, né? Meu, a gente tem tamoxifeno, roloxifeno, desemestano, que você vai conseguir manter o estradiol controlado sem crachá. Então existem formas, pô. Existem formas alternativas. É, cara, é aquela história, né? É caro, né? O tamoxifeno não é caro, mano. Apesar de o tamoxifeno... Ah, o tamoxifeno inibe os... Baixa os níveis de F1. É uma balança, cara. Você prefere correr o risco de ter uma lesão? Ah, sim, outra coisa importante. O estrogênio tá muito ligado a libido. Então tem caras que usam... Que usam anastrozol, cara, que a libido fica uma merda. Uma merda. Então o cara tá mal-humorado, com a libido zoada, com dor em juntas e articulações e com menos juízo do cara. Sim, não vale a pena. Compensa o anastrozol? Eu acho que compensa. Eu acho que compensa controlar se houver o colateral. Hoje, sem a glândula? Cara, eu tô rindo. Eu olho pra um anastrozol... Pra um exemestano... Ah, você tirou a glândula. Tirei a glândula. Eu olho pra um exemestano, pra um tamoxifeno, dou risada dele. Ah, deixa ele lá, cara. Deixa o estrogênio. É, cara. Existem algumas teorias que falam que o estrogênio tem uma ligação ali com... Com os receptores de mineralocorticoides. Os receptores acabam se ligando com o cortisol e tudo mais. E aí você tem um aumento do líquido, né? Que fica ali no corpo. Só que, cara, alguns atletas usam, né? Só que, cara, eu acho que numa finalização dá pra tirar tudo, né? Beleza, pode impedir de você ver o físico tão claramente durante o cutting, né? Mas ainda assim, muitos atletas utilizam tipo meio miligrama cada dois dias. Sim. Então não chega perto da dose que a galera tá usando por aí. É, um miligrama por dia? Um miligrama todo santo dia. Exato. Às vezes porque tá tomando duzentos e duzentos e cinquenta mg é um ml de testosterona, né? Então não... É, cara. Outra coisa que também ajuda bastante a não ter esse up muito grande de estradiol é estabilizar. Essas dançadas que você dá dura testosterona. É muito comum você ver isso. Essa dançada com o eixo, né? Com os níveis de testosterona facilitam a aromatização. Então uma hora está a testosterona abaixo, outra hora está mais alta, outra hora está abaixo, está mais alto. E o estradiol, não. O estradiol, ele é constante. Ele é frequente. Quanto mais proeminente ele fica proporcionalmente à testosterona, mais ele mostra os sinais dele. Então você manter equilibrado essa relação testosterona-estradiol é muito importante. Então a frequência das aplicações é o que define isso de fato. Por isso que eu falei, a gente pega o enantato, consegue estabilizar dessa forma. O supionato você consegue estabilizar duas, três vezes na semana também. Agora dura testão, tem que ser tudo dia, senão você não consegue. E aí, se você tiver uma chance de ter problema com o estradiol, você vai ter com certeza. E aí, se você tiver uma chance de ter problema com o estradiol, você vai ter uma chance de ter problema. Obrigado.